O projeto de lei contém políticas econômicas que facilitam a instalação da cervejaria holandesa em Passos. Uma das medidas que será votada é a isenção de IPTU para a empresa. Na verdade são incentivos fiscais, o escopo mesmo da lei trata a própria medida dos incentivos fiscais. E você pega o próprio IPTU, é uma isenção que a gente está fornecendo, entre outros também que a gente mandou. O projeto será protocolado na Câmara Municipal nesta segunda-feira e tem um prazo de no máximo 60 dias para ser votado pelos vereadores. Uma equipe da cervejaria deve estar presente na próxima reunião. Ele vai para o jurídico da casa, logo após vai para as comissões temáticas, comissão de administração, política urbana, que vai o que? Estudar a matéria, o mérito do texto, para que logo na sequência ele vá a plenário em votação. Segunda-feira a equipe deve ter representantes na sessão, anunciando quais serão os investimentos, sendo feita uma leitura da carta de intenção da empresa com o município. Segundo o que foi apresentado na reunião, o valor dos benefícios concedidos pela prefeitura deve retornar aos cofres públicos, principalmente em forma de impostos, já que a taxação de ICMS da cervejaria é elevada. A instalação da fábrica também deve dobrar o PIB municipal. A fábrica de cerveja será instalada às margens da MGC 146, rodovia que liga Passos a São João Batista do Glória. A primeira etapa que será feita no local é a terraplanagem, para depois começar a fase operacional e construção da unidade. A previsão é que ela comece a operar até 2025. Agora está na parte de licenciamento, mas está bem adiantado. A última reunião que eu tive com o diretor Isarain, que disse que está dentro do cronograma, tudo certo. Segundo o diretor do SAAI, a cervejaria solicitou uma demanda de água para a terraplanagem do espaço, onde a fábrica será instalada. Uma reunião será feita ainda nesta semana para analisar detalhes do projeto. Então, vamos lá.